Oi, amores e amores aqui do canal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Bom no vídeo de hoje, como vocês leram aí embaixo, hoje eu vim tirar minhas madeixas, minhas trancinhas, então é isso guys, eu vou tirar elas daí hoje, porque fazem já 3 meses que eu tô com elas e então já tá tipo na hora de tirar. E meu cabelo cresceu até que bastante, tá vendo, ó, nesses 3 meses, então já tá na hora de tirar, só que assim eu tô com medo de como vai tá meu cabelo debaixo dessas tranças. Eu não sei se eu vou fazer isso aqui no meu quarto ou se eu vou fazer lá no banheiro, mas eu acho que eu vou fazer aqui, porque no banheiro tem muito eco, então vai ficar meio ruim no vídeo, eu não sei. E é isso gente, então, nada deus, fez minhas belas madeixas, é isso, e enfim, é isso guys, tá aí, eu vou ver, eu não sei se eu quero fazer outras, se eu vou fazer de algum outro tipo, mas se eu for fazer outra vocês vão ficar sabendo, então é isso, bora lá. Esse botão aqui, então é esse botão aqui de creme da Scala, gente, pelo amor de Deus, olha essa bagunça ali, um pente, aí eu vou pegar a toalha pra eu botar no meu ombro, pra eu não me sujar toda de creme, e eu vou pegar a tesoura. Gente, eu tenho essas duas tesouras, então antes elas que eu vou tentar usar, não sei se elas vão conseguir cortar, se eu não conseguir cortar com elas eu vou ter que arrumar alguma outra coisa, e eu vou mudar vocês de lugar, porque tá me pedindo agoniz aqui, gente, então é isso. Bom, talvez eu suje toda a minha cama, talvez não vai depender muito, ai, meu tripé tá todo coisado, gente, que esse tripé, ele é meio calmo. Ai, não sei se eu vou fazer muita coisa, mas é isso, gente, ai, eu não sei, eu tô empolgada, tipo, eu não vou botar a toalha em princlo no meu pescoço, porque eu vou cortar primeiro todas as frances, então vamos começar. Ai, gente, eu não sei. Ai, agora já foi, agora não tem volta, não tem volta, Manuela, quem que... Gente, tá bom, isso tá acontecendo. Tic-tac, eu não, eu não, eu não, eu não, eu não creio. Gente, eu não tô precisando de cortar parte do meu, eu nem tô com a intenção, então, se eu cortar parte do meu, não vai ter. Eu não sei, mas não sei. Gente, ai, é difícil de cortar parte do meu, mas, então, é um corte. E aí, gente. Ai, gente. Olha. Ai, tá sendo lindo, gente. Tira me descerar, mas. Acho que eu não vou ajudar, sim. E aí, gente. E aí, gente. Gente, olha como tá ficando. A gente já tirou tudo isso, só que ainda falta um monte. Gente, já são três e meia da tarde. Então, assim, tipo, passou um mal tempão e a gente ainda... Falta muito, gente, ainda. Aqui da parte de trás, que falta porque a gente fez aqui em cima. Um pouco desse lado e, tipo, bem pouquinho desse lado aqui. Então, falta muito. Gente, então, a gente tá aqui no dia seguinte porque a gente só conseguiu fazer hoje o negócio do creme porque levou um dia inteiro pra tirar as tranças. E, literalmente, gente, dá muito trabalho tanto pra fazer quanto pra tirar depois. E, gente, olha a minha situação. Eu tô horrorosa. Eu não acredito que eu vou tô passando essa vergonha na internet. Sinceramente, eu não acredito que eu tô fazendo isso. Enfim. E aí, agora a gente tá no processo de desembaraçar. Minha mãe tá fazendo a parte de trás. Eu vou tentar mostrar pra vocês também. Não sei se deu pra ver, mas tudo bem. Enquanto eu tô vindo e fazendo aqui na parte da frente. E aí, pra passar o tempo, eu tô vendo série. Porque é muito tedioso ficar aqui sem fazer nada, né, gente? Gente, então, a gente terminou de passar creme no meu cabelo todo. Meu óculos tá uma magia, né, gente? Sério, tipo, eu tô com muita agonia do meu óculos. Porque ele tá muito sujo. Eu vou ganhar minha toalha limpa agora porque a outra tá encroçada de creme. E daí eu vou ir tomar banho, lavar o cabelo. Gente, 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 gente. Olha o cachinho. Olha o cachinho. Olha o cachinho. Linda, eu sei. Enfim, gente. Eu vou voltar agora. Só quando eu estiver num estado, assim, normal. Num estado aceitável pra raça humana. Num estado onde eu não esteja encoberta de creme. Onde o meu óculos não esteja encoberto de creme. Tá bom? Então, assim. Eu volto daqui a pouco, tá bom? Mas vocês vão ter atualizações. E é isso. Gente, eu acabei de tomar banho já. E, nossa, tipo, é muito bom pegar no seu cabelo depois de, tipo, meses sem você tocar nele, assim, diretamente, sabe? E, tipo, o meu cabelo cresceu muito. Eu fiquei, tipo, muito feliz com isso porque ele cresceu demais, demais, demais. E, não sei, é estranho, tipo, você passar a mão no cabelo curto, sabe? Tipo, não sentir o resto do comprimento. Porque, quando você tá com a trança, né? A minha trança, tipo, não tava enorme. Que tem gente que faz muito maior. Tem gente que faz lá na bunda. Mas ela também, tipo, não tava pequena, né? Minúscula, assim. Então, tipo, dá aquele choque, choque. Olha só, gente. O tanto de cabelo que saiu. Sério, tipo, muito cabelo. Olha essa bucha. É muito cabelo, gente. Muito cabelo. Mas, considerando que, em média, a gente perde 100 fios de cabelo por dia, tem que tá razoável. Então, gente, eu acabei, ó. Já eu cortei um pouco aqui na frente. Tá vendo? Quando eu dei uma cortada que tava maior. E eu já passei o creme, finalizei. E tá assim o cabelo. Tá, tipo, grande. Porque eu lembro que essa parte da frente aqui tava bem menor. Quando eu coloquei as tranças, tipo, tava bem, bem, bem menor mesmo. Eu gosto. Eu não sei se vou fazer um penteado hoje. Creio que não. Porque eu quero deixar o cabelo respirar. Então, foi isso. Obrigada por assistir o vídeo. Um beijo. E até o próximo. Gente, corta tudo. Corta tudo. Corta tudo. Eu decidi que eu vou aproveitar e já vou fazer meu Big Shop direto. Eu e minha mãe a gente decidiu. Porque, mano, só falta um pouquinho pra tirar. Ela tirou tudo atrás. Ela achou que ela não tinha tirado tudo. Então, assim, cara, só falta isso aqui pro meu Big Shop acontecer. Então, vamos. Vou colocar a toalha aqui embaixo pra não correr o risco de cair cabelo pelo quarto. Vou pegar o espelho. Eu esqueci. Talvez fosse melhor se eu fizesse no banheiro. Mas se eu fizesse no banheiro daí, tipo, eu não vou conseguir mostrar pra vocês. A gente vai fazer aqui mesmo. Ai, eu tô animada, hein? Gente, já aproveitando pra fazer a thumb, né? Tá bom. Ai, senhora, eu vou ter que tirar o óculos, assim, senão não vai dar certo. Então, tá. Calma. Ai, senhora, eu não acredito que eu fizes. Eu já estou fazendo uma vez aqui pra fazer a minha vida. Gente, eu faço assim. Eu fiquei junto. Nós vamos para fazer isso. Se eu ando pra fazer isso, eu não posso fazer isso. Se inscreva no canal. Gente, a minha remunerada de, sei lá, dois anos atrás, nunca teria feito isso. Gente, é muito libertador. Ou enfim, vai crescendo e eu vou vendo e corto. Então, é isso. Tirei tudo isso de cabelo liso, fora o que minha mãe já tinha tirado na parte de trás do cabelo, né? Então, assim, foi até que bastante. Gente.